E aí, meus amores, tudo bem? Aqui quem fala é a Nani e hoje a gente vai dar continuidade com a série de gameplay do Lixo à Luz Hardcore. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar acompanhando essa série e as outras que eu estou trazendo por aqui. Se puder comentar, compartilhar para me ajudar a engajar, eu vou ficar muito grata. E na descrição tem o link do Discord do canal para quem quiser participar. E, gente, ainda vai dar sete horas, a Elza já está bem. Ela acordou e ela não está com fome, está com a bexiga boa, a higiene boa. Estou surpresa porque ela não costuma acordar desse jeito. E eu já botei aqui para ela colher tudo do jardim para a gente fazer uma grana hoje. Eu vi as dicas de vocês sobre coisas para a gente plantar, coisas para fazer. Vocês estão empolgados para a gente explorar aqui a DLC nova, né? O pacote novo aqui do The Sims com ela. Então, hoje eu espero a gente começar a comprar algumas coisas e fazer coisas para vender. Beleza? Mas bora em Avelândia do Norte já vender o que a gente plantou aqui, o que a gente colheu, na real. Aqui, deixa eu ver se tem algo aqui que precisa regar. Ah, aqui tem coisa para regar. Coloquei aqui para ela regar. Aí a gente já fala aqui com as abelhas para aumentar o vínculo, coleta mel e vamos sair. Tá, esse fruto proibido eu vou botar aqui para vender na mesa. Aí o restante a gente vende lá na Avelândia. Coloquei aqui para ela coletar o mel. As abelhas estão calmas. Então, acho que não vai ter problema. É, foi de boa. Como que está o mel hoje? Qualidade normal. Tá bom. Guardar aqui na geladeira. E bora lá para Avelândia do Norte. Pronto, cheguei aqui em Avelândia. Já vou falar aqui com o cara, pechinchar. Cadê? Aqui, pechinchar. Ó, deu certo de novo, pechinchar. Muito bom. Vender itens. Nossa, os cogumelos não rendem quase nada. Eu estava na esperança de que eles fossem mais carinhos. Mas não foi. Ó, tá bom. 472, tá ótimo. E eu quero ver aqui que vocês falaram que tem uma flor que dá muito dinheiro. Deixa eu ver aqui. Ah, pechinchar. Tá, deixa eu comprar aqui e ver qual que é a flor. Olha, eu acho... Ai, meu Deus, se eu gastar dinheiro com a flor errada, eu vou ficar muito irritada. Mas eu acho que foi a orquídea que vocês falaram que daria muito dinheiro. Será que foi outra, gente? Eu tô confundindo. Tulipa. Não, eu tenho quase certeza que foi a orquídea. Cara, eu vou comprar. Eu tenho, acho que 80% de certeza que foi a orquídea. É uma margem boa. Pra eu poder arriscar. É porque eu vi também comentário de gente falando assim, ah, essa flor não vale a pena. Mas eu acho que não era a orquídea. Mas eu acho que não era a orquídea. Eu acho que era. Qual? Ah, eu não sei. Gente, eu vou comprar. Deixa aí nos comentários se eu comprei a certa. Pelo amor de Deus. Eu acho que foi essa. Tá. Fiz aqui a doideira. Espero que tenha dado certo. Bora pra casa. Que a gente tem muita coisa pra fazer hoje ainda. Ai, gente. Eu acho que é ela mesmo. Ela tá 180 aqui pra vender. Cara, se eu conseguir vender essa flor por 180, vai dar uma grana mesmo. Pronto. Cheguei aqui em casa. Deixa eu botar logo pra plantar essa flor. Vou colocar ela aqui. Vem plantar, Elza. Tá. Vou regar aqui também. Pronto. Agora, eu acho que eu vou terminar de vender as coisas aqui da mesa. Não. Não, não, não. Deixa eu ver aqui. Porque se eu fizer os bolos, eu já posso vender o bolo também. Ah, tá de sacanagem. A energia foi desligada conforme a diretriz da conservação de energia. Ela será reativada na quinta-feira às 21. Ai, gente. Que sacanagem. Só porque eu tô precisando fazer bolo, essas coisas. Ai, que droga. Tá, né? Bora vender aqui, então, as coisas. Pronto. Já tá chegando gente aqui. Hoje a gente não tem muitos itens pra vender, mas eu acho que é o suficiente pra gente bater aí uns 2 mil simoleons e dar uma investida aqui na cozinha, né? Opa, tô vendendo coisas aqui já. Caramba! Tá vendo, gente, como que com a Elza eu consigo vender muito mais do que com a Jéssica? Vendi três de uma vez só. O que que esse cara quer? Você gostaria de parecer tão feliz quanto eu? Pois você tem este poder. Basta me mandar um simoleon. Não demore. A felicidade está a um simoleon de distância. Esse cara sempre tentando tirar dinheiro da gente. Sai fora. Olha quem tá ligando depois de muito tempo. Ultimamente, nós temos pensado em tentar ter um bebê. Você acha que devemos fazer isso? Eu quero, mas não temos certeza. É uma tremenda responsabilidade. O que você acha? Rito, você casou? Tá namorando? Eu não tô sabendo da sua vida, mulher. Tu não aparece mais aqui? A decisão devia ser sua. Eu acho que eu quero ir na casa da Rito pra saber como que é. Né? Seria legal. Nossa, só falta aqui, ó. Pronto, vendemos. Cara, é muito fácil vender com a Elsa. Ela tem o dom, tá? Ela tem o dom. Ela tá com fome. Vem cá comer. E aí, gente? Será que vale a pena eu investir num fogão melhor pra gente cozinhar? É porque eu tenho que investir também na barraca de venda de comida, né? Essa a gente vai começar a fazer no próximo vídeo pra poder vender as comidas. E, gente, vocês repararam como o Schumacher tem se sujado menos? Ai, que felicidade. Mas agora que a gente tem mais condições de dar banho nele, né? Ele fazia isso quando a gente não tinha nem tempo pra nada. Enchei aqui a tigela dele. Ué, o que é que essa mulher tá entrando aqui em casa? Ah, veio lavar a mão? Tá bom. Tá, né? Tá, eu vou entrar aqui no modo construção. Pra ver o que a gente pode investir aqui. Tá, tem aqui algumas coisas. A geladeira, fogão. Tudo é muito caro. Não dá pra gente comprar ainda. A barraca tá R$ 585. Eu acho que eu já vou comprar ela. Deixa eu ver aqui como que são as barracas. Ó, tem essa. Tá, deixa eu comprar aqui. Ó, vou deixar ela bem aqui. No cantinho. Olha, gente, eu vim ver aqui as lições e tem algumas informações importantes que eu gostei. Tá? Bom, igual a outra mesa, aqui fala que é margem de lucro. A gente ganha mais, mas fará com que a clientela fique menos propensa a comprar algo. A gente pode fazer a abordagem de venda, convencer a comprar. Aí fala aqui que se a gente tiver habilidade de carisma e concluir a aspiração magnata do mercado, garantirá uma facilidade maior em vendas. Como quando a gente começou essa série, essa DLC, ela não tinha saído, né? Esse pacote. Então, a aspiração da Elza é outra totalmente diferente. É a aspiração relacionada à fabricação. E aí, eu queria saber com vocês se vocês acham que a gente deve mudar a aspiração da Elza ou se a gente conclui essa aspiração. Quando concluir, a gente coloca a outra aspiração relacionada a esse pacote. O que vocês acham que a gente pode fazer relacionada a isso? Deixem nos comentários, que aí, conforme o que vocês acharem, eu posso ir mudando aqui, tá? E eu quero explorar o pacote, gente, de fazer de tudo o que tiver no pacote. Então, eu quero comprar a máquina de wafer, o forno de pizza, para a gente ir fazendo, porque eu quero descobrir o que que vai, qual é o item aqui de venda que a gente consegue lucrar mais, tá? Então, a máquina de wafer é 280. Eu acho que eu já vou comprar ela. Deixar aqui. Aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa cozinha. Ó, vou comprar mais uma bancada dessa. Tá bom, né? Para a gente poder começar a cozinhar, ter espaço. Apesar de que talvez a gente precisasse de mais bancada, né? Tá, mas para por enquanto, eu acho que tá bom. Eu tô com medo desse fogão não ser muito eficiente. Mas os fogões estão muito caros. O fogão desse pacote é um absurdo, gente. 3.250. Eu quero ter ele? Quero, mas não vai ser por agora. Enfim, bora ver o que que a gente vai conseguir lucrar. E aí, dependendo, a gente já começa a reformular aqui a cozinha. Tá bom? Ah, eu queria ver os modelinhos da barraca. Eu botei essa. Mas eu quero ver quais são os modelinhos. Peraí. Ah, tá. Tem essa verdinha, essa aqui. A azul. Ó, a de pizza. Que bonitinha. Essa aqui. Ai, gente. Olha que fofinha. Ai, muito bonitinha. Qual que vocês acham que é mais a cara da Elza? Eu acho que essa aqui seria bem a cara dela. Uma coisa meio vegana. Vegana não, né? Porque ela não é vegana. Mas meio natureba. Sei lá. Deixa eu ir. O que vocês acham que é a cara dela? A pretinha também é a cara dela. Vou deixar essa daqui por enquanto. Ai, eu tô chateada. Da gente tá perdendo tempo. E não ter... Por não ter energia. Colocar aqui pra ela usar o banheiro. Acho que eu vou mandar mensagem pra Rito. Perguntando se eu posso ir lá. Claro que você pode vir aqui. Viajar para Seda Trails. Bora lá. Gente, olha a casinha da... Olha onde a Rito mora. Em Stranger View. No trailer. Meu Deus, eu tô passada. E quem é essa pessoa, Rito? Sota Nakayama. Rito Nakayama. Rito, tu é casada, mulher? Gente, ela tem um banco... Ela tem um banco de praça na sala dela. Nossa, Rito. Ué, mas você é casada e é... Uma cama de solteira na sua casa? Que coisa esquisita. Ih, a Elsa não tá se dando bem aqui com ele, não. E aí, ela tá sendo maldosa com ele. Eu quero perguntar se a Rito tá solteira. Tô curiosa. Rito é casada com Sota. Ela casou e nem chamou a gente? Ou ela já era casada? Meu Deus do céu. Meu Deus, o homem tá pelado. Mas, gente, muita coisa se explica. Por isso que a Rito foi a primeira amiga dela. Eita, Rito paquerando. E a Elsa não aceitou. Mas, assim, dá pra entender. Porque a Rito também não tem uma condição boa. Então, ela viu ali a Elsa passando por dificuldade. E teve a empatia. Né? Mas, mulher, como é que tu faz pra dormir com teu marido aí? Ixi, ela tá chorando? Se escondeu. Não, Rita. As coisas não precisam ficar assim estranhas entre a gente. Calma. Ai, gente, eles têm um andar embaixo. Nossa, eu tô chocada. Pera aí. Olha. Ela tem, tipo, um laboratório aqui. Rito, mulher, tu é esquisita. Que que é isso? Gente, tô passada. Eu acho que a Rito, ela é alienígena. Ah, acho que as duas estão melhores agora. Estão aqui sentadas, papeando. Bom, já vai dar 18 horas. Bora pra casa? Porque daqui a pouco a energia liga. E a gente pode começar a mexer com as coisas. Eu tô muito curiosa pra saber sobre a questão da... Pra mexer lá com a batedeira. Então, bora pra casa. Rito, meu bem. Obrigada. Né? Matei minha curiosidade aqui. Queria saber se você tava casada ou não. Então, boa sorte aí com esse teu marido. E é isso. Pronto. Cheguei em casa. Eu vou colocar aqui pra ela se cuidar logo. Tomar uma ducha. Antes que fique amarelo aqui. Porque quando der 9 horas, a gente vai mexer só com as comidas. E tem coisa aqui com inseticida, hein? Deixa eu aplicar. Pronto. Ela tá tomada banho. Aplicando aqui o inseticida dela. Colocar pra ela... Ai, já dá pra coletar mais mel. Caramba. Cria aqui vínculo com a abelha. Coleta mel. Pronto. Deu 9 horas. A energia voltou. E eu quero ver aqui, ó. Preparar ingredientes. Massa líquida. Nossa, a gente gasta farinha, leite ou ovo e açúcar. Tá, farinha e açúcar a gente vai ter que ficar comprando pra fazer. Agora, o leite ou ovo. Seria bom a gente ter uma vaca, uma galinha. Mas não faz sentido, né, gente? Vaca aqui onde ela mora. E galinha também. Nossa, mas seria tão bom se a gente conseguisse pegar o leite sem ter que ficar comprando. Na verdade, seria bom não ter que comprar nenhum ingrediente. Mas a farinha e a açúcar eu acho que não tem o que fazer. A gente tem que comprar. Tá, eu vou fazer aqui uma massa líquida pra gente testar. Olha o nível de culinária dela. Nível 4. E olha que luzu da batedeira que é bonitinho. Ai, ela pode ir fazendo outras coisas. Ela deixa batendo aí. Que legal! Nossa, amei muito. Terminou aqui de bater. Deixa eu ver. Coletar ingredientes preparados. Olha, ela coletando. Cadê? Ué, achei que ela ia botar na bancada. Foi pro inventário? Ah, dá 5 unidades, gente. Ficou como? Normal. Que interessante. Ai, que susto. Que interessante. Então, acho que tem que mandar na geladeira, né? Aí. Deixa eu ver aqui, ó. Cozinhar. Aí, a gente pode fazer aqui o bolo de mel, ó. Ah, o bolo de mel não vai essa massa líquida. Ô, meu pai. Tá, então, vou ver aqui pra fazer. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer um monte de coisa pra ver o que compensa mais. Mas, a gente pode fazer cupcakes de cenoura, ó. Panquecas. Tá, eu vou testar, então, fazer. Pra gente vender amanhã. A gente faz aqui cupcake de baunilha. Vou botar também pra ela fazer o bolo de mel. Pra gente testar. E nessa máquina aqui de waifu. Ah, waifu simples. Waifu de frutos silvestres. Nossa, tem um monte de tipo de waifu. Que legal. Tem uns que são bem mais caros, eu acho. Porque a habilidade, ó. É maior. A gente pode fazer esse aqui. Waifu de frutos silvestres. Vou botar pra ela fazer também. Olha, gente. Waifu, fruto. Waifu não. Cupcake. Tá, vou colocar aqui na geladeira. Pra não estragar. E amanhã a gente já começa. Não! Não, 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 não. Ai, meu Deus. Apaga, mulher. Ai, a máquina de waifu pegar fogo. Eu não sabia. Apaga. Ela não consegue se apagar primeiro? Por quê? Elsa do céu. Apaga o seu fogo. Você tá pegando fogo como? Elsa do céu. Se apaga, não morre. Mulher, por favor. Você apagou o fogo? Ai, meu Deus. O fogo pode ser uma fonte crucial de calor ou um aquecimento brando em uma noite fria. Ai, ela desenvolveu medo de fogo. Tá. Mas você já apagou aqui? Apagou? Apagou. Nossa, não estragou a nossa máquina de waifu. Tá, vai tomar um banho. Amanhã você cozinha. Você tá muito tensa. Ah, o que queimou aqui foi a bancada. Ah, mas eu nem vou substituir. Dá pra cozinhar com ela queimada aqui mesmo? Tá bom. Ai, gente. Já começou dando errado. Tava tão empolgada. É, eu acho que eu vou ter que, assim que ganhar o dinheiro, ir trocando os eletrodômenos. Mas foi a máquina de waifu que pegou fogo. Não foi nem um fogão por ser ruim. Será que é porque tá numa bancada ruim? Aumenta a chance? Uma bancada velha? Eu não sei. Ela tá ficando com fome. Acho que eu vou botar ela pra comer logo, porque ela já acorda bem. Com a fome alta. Limpa. Não, ela tá indo comer o cupcake. Não, mulher. O cupcake é pra você vender. Não tem nada pra tu comer aqui. Além dele? Aqui, ó. Uma saladinha. Pega a salada. Pronto. Ela tá comendo. Tá mais calma. Eu vou elogiar aqui o Schumacher, porque ele tá se mantendo limpo. E isso ajuda muito. Pronto, gente. Vou botar ela aqui pra dormir. O dia de hoje foi muito movimentado. Mas a gente conquistou algumas coisas. Né? Isso é o que importa. Ela tá progredindo. Tá bom? Eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha gostado, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra continuar acompanhando essa série e as outras que eu trago por aqui. Se puder comentar, compartilhar pra me ajudar a engajar. Vou ficar muito grata. E é isso, galera. Um beijo. Valeu. 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 Legenda Adriana Zanotto